Fala galera, aqui é o Abbott e hoje eu estou de volta com esses joguinhos que, mano, eu adorava trazer no canal, eu gostava muito de jogar, os famosos joguinhos da cobrinha. Mano, pra quem é antigo sabe, eu jogava War Mate, Snake.io e Sleater.io, todos os joguinhos maneirões de cobrinhas. E hoje, pra matar a saudade, eu estou aqui com Snake Battle, esse novo jogo da cobrinha, já começando com uma cobra lendária, a super cobra demônio. Muito maneirona, bora lá no modo infinito. É o modo que eu tenho tempo infinito pra chegar em primeiro lugar. E pra isso, eu preciso ir eliminando as cobras gigantescas, pegando toda a massa delas e crescendo e ficando gigantesco. Se eu correr, eu perco um pouco de massa, então eu tenho que usar estrategicamente a minha velocidade. Mano, eu queria já circular essa 3 horas... Ai meu Deus, socorro, o cara vai me matar. Mano, já comecei com loucuras aqui, mano. Já comecei com loucuras, porque eu quase fui eliminado por essa cobrinha besta aqui. Opa, agora eu tô nervoso, mano. Morreu. Só porque eu ia eliminar ela, ela já foi eliminada. Peguei a poção do imã, então eu tô puxando toda a massa pra mim, mano. Vai fora, rapaz. E aí, liberada, eliminei outra e tô crescendo. Cuidado. Mano, não dá tempo nem de olhar pro mapa. Vai morrer também, amigona. Não dá tempo nem de olhar pro mapa, que se eu distrair um segundo, a chance de morrer é grande. Ó, virou aqui, eliminou a bestona. Mano, que saudade que eu tava de jogar os joguinhos da cobrinha, cara. Ó, quem é da época? Quem é da época que o Abut trazia, mano? Praticamente todo dia eu ormete.io, slither.io, snake.io. Quem é dessa época? Comentem aqui embaixo, velho. E comentem qual era ou qual é o joguinho da cobrinha que vocês mais gostavam ou gostam até hoje, né? Mano, ó, acabei de matar uma super cobra lendária. Essas cobras diferentes aqui, ó, que não tem corpo, bem esquisitonas, são super lendárias, mano. Ó, tô em sexto lugar. Boa demais, tô jogando super bem, tô crescendo rapidão. Tem aqui de boinha mesmo. Ó, já circulei umas duas, três cobrinhas. Entre elas tá uma super rara, que já foi eliminada. Que massa, mano. Vamos diminuindo o tamanho do círculo e ir eliminando essa outra cobra aqui dentro. Ó, vacilou, vai ser eliminada. E reparem que enquanto isso tem uma bestona tentando me circular aqui, ó. Saiu. Ah, mas... Nossa, que sorte. Caraca. Opa, virou, acelerou. Não pode correr muito, senão dou de cara com outra cobra e sou eliminado. No lugar que eu tô, quinto lugar com 130 mil pontos. Mano, deixa eu dar uma olhada. Vamos atrás do primeiro lugar? Ó, tem no mapa ali, ó. Primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Se eu ir reto aqui, eu vou dar de cara com o terceiro e mais pra frente com o primeiro lugar. Então, galera, antes de eu chegar no primeiro lugar, deixa o like. Bora bater a meta de mil likes. Se bater mil likes, eu continuo com os jogos da cobrinha aqui no canal. Bora bater mil likes, deixando o like. E se você não é inscrito e curte esses joguinhos, se inscreva no canal. E, mano, eu acabei de virar terceiro lugar. Ó, o primeiro lugar morreu. Ele já mudou de posição. Então, eu vou aproveitar que eu tô do lado do segundo lugar, que é o cara que tá na minha frente. Então, se eu eliminar ele, aqui ele, ó. Se eu eliminar ele, eu fico em segundo lugar. Era ele? Não era? Pô, louco, não era, mano. Era outro. Era um gigantesco. Esse cara tava pelo menos no top 5, mano. Cadê? Mano, eu tô em cima do... Morreu. Morreu em segundo lugar. Alguém eliminou. Não fui eu. Alguém eliminou o segundo lugar. E eu roubei a vaga dele. Com muito merecimento, cara. Muito merecido. Agora... Opa, sai fora, amigão. Agora, eu quero pegar o primeiro lugar que tá retinho aqui, ó. Mano, eu tenho a skin lendária. Essa skin é muito difícil de conseguir. Ah, já mudou, cara. Ah, eu! Agora eu! Ah, não. Agora tem outro cara. Ah, é do meu lado aqui, mano. Ih, será que ele morreu? Acho que não. Mano, ó, o primeiro lugar que tá na minha frente tá um pouquinho do meu lado. E eu acho que é ele que morreu. Ah, ele morreu. Pô, cara, não dá tempo de eu eliminar o cara e o cara já morre. Olha quem tá em primeiro lugar com 240 mil pontos. AB, Abut. Mano, eu usava muito essa tag. AB, Abut. Legal. E é nessa época que eu usava o AB no nome. Mano, que saudade. Que legal. De vez em quando, raramente, dropa uma poção vezes 6, cara. O jogo tem uma poção vezes... Só tem uma. E é a poção vezes 6. Opa. Se eu conseguir pegar essa poção vezes 6 e pegar a massa de um gigantesco, mano... Eu vou pra um milhão de pontos fácil. Então... Opa. Cuidado. Ah, ah. Eu preciso achar essa poção vezes 6 e correr e pegar a massa. Ó, poção da velocidade. Foi demais. Achei! Achei a poção vezes 6, mas agora eu tenho que achar massa. Aqui, achei um pouquinho. Calma. Ela passa muito rápido. Já tá quase acabando. Mas achei e peguei muita massa. Ai, quase morri de novo. 325 mil pontos. Mano, ganhei quase 100 mil pontos nessa brincadeira de vezes 6. Que bom, mano. Ó, vamos reto aqui que vai dar no segundo lugar. E o segundo lugar tem 100 mil pontos. Deixa eu só eliminar esses bestão aqui. Porque eles ficam me seguindo. Então, eu já elimino, né? Aí, ó. Eu acho que esse roxão aqui, mano... Ah, não. Não é, não. O roxão tá grande também, mas o... O segundo lugar tá na minha frente. Eu acho que é esse cara aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou eliminar ele, mano. Eu vou circular... Ele certinho! Fui eliminado, mas vou reviver e já volto. Tô aqui de volta. Voltei em primeiro lugar. Caraca, porque quando a gente perde... A gente perde um pouquinho de massa. Quando a gente morre, a gente volta com um pouquinho menos de massa que a gente tinha. E eu voltei. Eu tinha tanta massa que eu voltei em primeiro lugar. E agora, o cuidado tem que ser redobrado, né, cara? Eu não quero morrer de novo. Ó, o segundo lugar tá na minha frente. Vamos acelerar. Talvez seja esse amigão aqui. Eu acho que é ele, mano. Ó, ele tem 150 mil pontos. Eu vou pra cima dele. Ó, o Poço V6, mano do céu. Eu preciso pegar essa Poço V6. Nossa, o corpo dele tá na minha frente, hein? Então, o que eu vou fazer? Eu vou circular ele. Cuidado. Ah, os caras vão pegar lá. Eu vou... Sai fora, rapaz. Sai fora, seu doidão! Ficou louco, mano. Eu quero circular o segundo lugar. Se o jogo me permitir, né, mano? Caraca, daqui a pouco quem vai ser circulado vai ser eu. Ó. Ah, não! De novo! Revivi! Revivi! Usei 250 moedas. Revivi! Pô, cara. Que sacanagem. Vamos colocar a gente chegar a 1 milhão de pontos? Tá difícil? Caraca, nunca foi tão difícil? Vamos lá. Vamos ver. Eu queria eliminar o segundo lugar e acabei me eliminando de besta. Vamos lá, galera. Sem dó, bora acelerar porque eu tô ainda em... Primeira! Morri de novo! Como assim? Revivi! Voltei ainda em primeiro lugar, mano. Mas não sei o que aconteceu comigo. Parece que eu tô ruim. Eliminei. Boa. Travou o jogo. Pô, bugou tudo o que aconteceu. Caraca, velho. Bugou demais o jogo, mano. Eu eliminei um baita do gigantesco. Peguei V6. Peguei o Poço V6. Calma. Elimina esse amigão. Ó, morreu. Foi gigantesco. Pega tudo. Não, não posso morrer. Mano, pega toda a massa gigantesco. Peguei a massa do gigantesco com o Poço V6. Aproveita. Acabou. Mano, é muito rápido o Poço V6. E tô de volta a quase 300 mil pontos. Morri. De novo, mano. Não acredito. Ó, o meu máximo foi 200... Só? Eu cheguei a 300. Bugou. Vou chegar. Tava falando que o meu máximo foi 255, mas eu cheguei a 300 mil pontos. Esse jogo não sabe nada. E eu vou vir aqui e vou pegar a minha skin lendária do gato. Peguei a minha skin do gato. Foi lá. Porque agora eu quero chegar a 2 milhões de pontos. Mano, não sei o que tá acontecendo. Tava jogando muito mal. Ó, já vou eliminar ali. Boa demais. Só faltou uma Poço V6 aqui. Se tivesse uma Poção V6, eu já garantia os 2 milhões de pontos. Olha o meu irmãozinho. Eliminei o meu irmãozinho menorzinho. Cara, que tinha outra pessoa com a skin lendária do gato, hein? Mano, esse jogo exige muito reflexo. Você tá louco, mano. Eliminou. Boa demais. É muito fácil ser eliminado nesse jogo. Ah, e uma coisa que eu esqueci de mostrar. Dá pra usar memes, ó. Memes não. Carinhas, né? Que chama. Opa. Vai, cuidado. Mano, ó. Carinha de bravo. Olha lá. Vou morrer. De novo, mano. Que difícil. Beleza. Tô de volta. Caraca, velho. Que difícil. Ó. Tô do lado do terceiro lugar. Se eu eliminar ele, eu ganho muita massa. Então, já vou agilizar. Ah, eliminei. Caraca, velho. Que sorte, mano. Eu merecia, né? Tô em décimo quarto lugar e eu merecia ter eliminado esse amigão. Já eliminei outra aqui. Já vamos fazer uma carinha de felicidade. Boa demais. E vamos tomar muito cuidado pra não ser... Ó, passou a ver seis. Ah, o cara pegou. Nossa, será que eu tô pegando um monte de massa que eu passou a ver seis, mano? Caramba. É... Faz parte do jogo. Ó. Sorte que eu peguei o imã. Então, tô puxando tudo que tem em volta de mim. Deixa eu eliminar esse amigão com a skin. Caraca, né? Quase morri. Ó, eliminei outro amigão. Mano, tô voltando a jogar bem. E o meu objetivo do jogo, do vídeo, vai ser chegar a um milhão de pontos. E é muito difícil, cara. Um milhão de pontos é difícil pra caramba. E pra isso, eu tenho que usar a minha velocidade pra me ajudar. Porque se eu usar muito, eu vou perder muito ponto. Ó. Vem aqui, ó. Ó, usei pra me ajudar. Circulei o bestão aqui, ó. Agora, o que eu faço? Opa, morreu outra aqui. Deixa eu vir pegar um pouquinho da massa dele aqui, ó. Mano, já tô em terceiro lugar. E agora, eu volto... Ah, eliminei. Eu volto pra pegar a massa do amigão aqui. Caraca, ele morreu outro gigantesco por ali. Essa é a skin do gato maneirão. Mano, qual que é o nome desse gato? Eu acho que é um gato de algum desenho famoso, cara. Ó, galera. Quem assistiu o vídeo até aqui, viu a boot jogar, perder várias vezes, mas voltar e estar rumo a um milhão de pontos. Comenta aí a nossa palavra secreta. Primeiramente, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E comenta aí embaixo nos comentários. Cobra gato. Cobra gato é a nossa palavra secreta. Peguei a posição V6. Ah, mano. Aqui. Pega tudo. Nossa. Eu não sei se é melhor correr ou ir devagarzinho, mano. Ó. Ah, não. Não consegui limitar ele. Caraca. 168 mil pontos. Cadê o um milhão de pontos, mano? Tá difícil pra caramba conseguir um milhão de pontos. Ah, quero pegar esse cara aqui. Ah, circulei o bestão. Mas é fácil. Agora é fácil, mano. É, amigão. Se ferrou, amigão. Opa. Emotion de desaprovação pra ele. E bora lá que eu tô com quase 200 mil pontos. Não tá difícil, hein, cara. 203 mil pontos. Será que um milhão de pontos é impossível? Cara, um milhão de pontos, pelo jeito, é bem difícil. Boa. Vamos lá, meu gato cobra. Comentem a palavra secreta. 213 mil pontos. E ferrou. Perdi. Bora reviver a última vez, galera. Realmente tá muito difícil jogar. Caraca. Cara, quantas vezes eu perdi? Perdi de novo. Galera, seguinte. Se você gostou deste vídeo madeirão. Caraca, galera. Eu não sei se eu tô jogando tão bem assim, mas eu consegui chegar em primeiro lugar nas duas partidas, né? Eu morri várias vezes, mas eu sempre me mantive em primeiro lugar. Tanto com o gato, quanto com a nossa skin lendária lá do demônio. Cara, é o seguinte. Se vocês gostaram que o Abut voltou a trazer o joguinho da cobrinha, deixa muito like, porque se tiver bastante like e bastante visualizações, eu vou continuar com essa série. E vou trazer esse jogo, Snake.io, Slyther.io, Warmade.io e os jogos que vocês quiserem, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e tchau. Tchau.